Nesta terça, os adversários entram em campo. Vamos, Emílio! Não! Vamos fazer um joguinho. Você joga com a Bárbara e eu com a Emílio. Eu também. E Silvestre toma uma decisão. Eu tô indo embora. Só você que é isso. Eu já tô com saudade. Não esquece de mim. Oh, pernita! Nesta terça, uma e meia da tarde. Carinha de Anjo. Carinha de Anjo.